Bom dia a todos, bom dia para quem está acompanhando ao vivo e boa tarde, boa noite, enfim, os melhores votos aí para quem for acompanhar ao longo do dia, que eu acredito que seja a maioria das pessoas. Eu, quando compro coisas como essa daqui, eu acabo consumindo também em horários alternativos e variados e acredito que vai ser o caso de muitos aqui também. Hoje a gente vai começar a falar sobre o livro Apologia de Sócrates, mas antes, hoje, imprescindivelmente, alguns recados gerais prévios. Então, o que é o Teatro das Ideias? Dito aqui de maneira bem breve. O Teatro das Ideias não é um clube de leitura, então tem muitos projetos de clubes de leitura por aí, muito bons, muito justos, mas o que a gente quer fazer aqui não é um clube de leitura, tá? Porque um clube de leitura, o fundo intelectual de um clube de leitura seria uma crítica literária, né? Fazer uma seleção de livros, fazer a sua leitura e fazer a sua análise. Isso é a típica atividade da crítica literária. Muito bom, excelente, mas não é o que a gente quer fazer aqui, tá? Aqui, a gente vai seguir um modelo de pedagogia e de formação de educação liberal, né? Proposto pelo americano Mortimer Adler, tá? E aí, o cânone desse, base desse modelo, né? Ou seja, o conjunto de livros, o que é o cânone, né? Se você quer estudar livros, você não vai ler qualquer livro. Você precisa de uma seleção de livros. Então, o cânone é a seleção dos melhores livros, dos livros mais adequados para serem lidos, para que você aprenda algo, né? Para que você absorva algo e aproveite algo. Então, ou seja, essa parte que seria central para um clube de leitura, por exemplo, ela já está 100% dada pelo próprio Mortimer Adler. A ideia é o quê? Que nós façamos a leitura, vocês acompanhem as aulas para auxiliar a leitura, ou substituir a leitura, substituir a leitura nunca é o ideal, né, gente? O ideal é que vocês leiam e façam a aula. Mas a gente sabe, né? Eu sei, isso às vezes é ilusório. Você vai acabar lendo um, outro, a maioria, a minoria, né? Mas, enfim, a aula, com certeza, todos que aqui estão e aqui estarão vão acompanhar. E, a partir daí, você adquire um repertório cultural, né? Um repertório educacional formativo a partir dessas leituras de livros clássicos, evidentemente, como A Defesa de Sócrates, Sua Apologia de Sócrates, que a gente vai começar a fazer a análise hoje, tá? Então, o teatro das ideias é isso. Ele vai além, e eu diria que ele vai bem além, enquanto proposta, enquanto objetivo, né, do que um mero clube de leitura, tá? Embora, é claro, a leitura, todos irão se aproveitar dela, mesmo que não seja agora, né? Mesmo que você acompanhe todas as aulas, você já tem um plano de leitura a seu dispor a qualquer momento, tá? Então, mas a coisa aqui é pedagógica, né? É intelectual, é formativa, tá? O teatro das ideias tem um objetivo formativo também. E esse é o ponto, é um ponto central e bastante importante de ser delimitado. Então, hoje a gente vai falar da Apologia de Sócrates. As aulas, elas devem ter de 30 a 40 minutos, e eu imagino, na verdade, hoje é sobre a Apologia de Sócrates, mas esse primeiro bloquinho de aulas comigo é sobre a Apologia de Sócrates e o livro Critão, né, do Platão. Os dois livros que tem aí por temática, né, por fio condutor, o julgamento e a morte de Sócrates, tá? Então, esses são, eu estou imaginando duas a três aulas apenas sobre Apologia de Sócrates. É o que eu estou imaginando, né, só o dia a dia aqui das nossas aulas que vão nos dizer isso. Então, eu imagino 30, 40 minutos de aula e perguntas de quem estiver acompanhando ao vivo. Obviamente que as perguntas só podem ser respondidas daqueles que estiverem ao vivo, mas aí a gente vai criar um esquema, né, então quem está vendo ao vivo pode perguntar agora, hoje. Quem estiver vendo depois pode entrar ao vivo na próxima e tirar a sua dúvida, né, isso é sempre possível. E assim sucessivamente. Ainda, um recado prévio sobre as nossas aulas aqui, cada aula se debruçará sobre um livro. E sempre que a gente vai falar de livros, livros antigos e tudo mais, entra o elemento da tradução, né, então o elemento da tradução é um elemento importante. Qual edição eu compro? Qual tradução é a melhor tradução? Etc, etc. Para a Apologia de Sócrates, do Platão, eu vou usar a edição dos Pensadores, que é uma edição que eu acredito que muita gente conhece. O texto é minúsculo, acho que tem dez páginas aqui, porque o texto é curto mesmo. É uma tradução razoável, é uma tradução possível. Aqui na temática da aula, eu pedi para o pessoal colocar o livro da Edipro, que contém a Apologia de Sócrates, e contém o Critão. Então, quem comprar o livro que a gente indicou pela Amazon, você já tem os dois textos base das próximas três, quatro aulas. Você já tem a Apologia de Sócrates, e você já tem o Critão. Aquela tradução da Edipro é feita pelo, acho que é Fernando Bini, é Bini o sobrenome do tradutor. É uma tradução possível, é uma tradução razoável, tá? Mas é a melhor? Provavelmente não é a nota dez, mas é uma tradução bastante justa, bastante acessível. Então, a gente queria colocar uma coisa disponível, então a gente colocou, qual que é a melhor tradução disponível? Acredito que aquela seja. Os pensadores só em sebo. Então, como é que a gente indicar um negócio que só tem em sebo é meio complicado. Outras traduções possíveis, do Apologia de Sócrates e dos livros de Platão. As traduções feitas pelo professor Carlos Alberto Nunes, que atualmente estão sendo publicadas pela editora federal, pela editora da Universidade Federal do Pará, tá? Vocês encontram algumas coisas no site da UFPA, Universidade Federal do Pará. Algumas coisas estão disponíveis, outras estão esgotadas, são edições caras, são edições bilíngues, são edições capaduras. Aí é para quem eventualmente quiser empreender o estudo do Platão. Eu tenho algumas dessas edições, só que elas estão na editora que eu trabalho, elas não estão aqui comigo, então elas estão inacessíveis no momento. Mas se você encontrar algo traduzido pelo Carlos Alberto Nunes, também é bom. Não apenas Apologia de Sócrates e o Critão, mas os demais livros do Platão. Então, basicamente, é isso, em termos de sugestões de leituras e de traduções possíveis. Então, eu vou me reportar a esta aqui, hoje, e nas próximas aulas, eventualmente, porque é uma tradução justa, uma tradução possível, não é uma coisa, vamos falar, nossa, isso é um lixo, ou isso é um plágio. Pelo menos é uma tradução original, porque tem esse problema também aí. Eu não vou citar nomes de editoras aqui, mas quem é um pouquinho mais da área sabe, tem editora que faz plágio. E aí, é muito ruim a gente estar prestigiando aqui o plágio de uma editora. Mas então, gente, agora vamos começar propriamente, mas a base, o fundamento disso aqui que a gente está fazendo é uma formação clássica de educação liberal com base nos materiais, naquilo que é oferecido pelo Mortimer Adler. Então, é isso que a gente vai fazer aqui de agora até o fim desse processo aqui, seja ele lá quando for. É uma coisa longa, como qualquer coisa formativa, como qualquer coisa formativa, é um negócio longo, mas estamos aí para fazer e compartilhar isso com vocês. Então, o que eu quero destacar primeiramente? Então, vamos partir para o livro, propriamente. Um pequeno relato aqui. Então, o nome do livro é Apologia de Sócrates. Apologia é defesa. Eu vou fazer uma apologética. O que é apologética cristã? Uma defesa do cristianismo. Algumas traduções vêm como defesa de Sócrates, outras como apologia de Sócrates. Mas essa é a ideia por trás da coisa, uma ideia de defesa, uma ideia de apologia. E ela é ambientada, o ambiente, como o próprio título já alude, é o ambiente do julgamento de Sócrates. Então, a apologia de Sócrates é um relato feito por Platão. E aí, essa é uma coisa que vocês têm que guardar para qualquer livro do Platão. Qualquer diálogo do Platão. Na grande maioria, na maioria esmagadora dos textos do Platão, há um diálogo. E na maioria esmagadora desses diálogos, há Sócrates como um personagem central. Porque Sócrates, evidentemente, foi o mestre de Platão. Ao longo da história, tem e teve muitas discussões. sócrates, tem e como um personagem central. Amém.